Exercício de devoção para praticar do livro do grande meio da oração de Santo Afonso de Nigório Regras da vida cristã e a verdadeira esposa de Cristo Será muito proveitoso que pais e mestres façam seus filhos e filhas memorizarem estes atos Afim de que depois os pratique por toda a vida Ato após a Santa Comunhão O tempo após a comunhão é um momento precioso para adquirir os tesouros da graça Visto que os atos e as orações, nessa ocasião em que a alma está unida com Jesus Cristo Tem mais mérito e valor do que se fossem em outro momento Santa Teresa escreve que o Senhor está nesse instante na alma Como se estivesse em um trono de misericórdia Ele diz Filha, pede o que quiseres Para este propósito, vim até ti Para fazer-te o bem Ah, quantos favores especiais ganham aqueles que se delongam para falar com Jesus Após a comunhão O padre São João de Ávila Após a comunhão Jamais deixava de ficar pelo menos duas horas em oração E São Luís de Gonzaga ficava três dias agradecendo a Jesus Cristo Faça, pois, o fiel Os seguintes atos e Que procure continuar no restante do dia com afeições e orações Afim de manter-se unido a Jesus recebido na Eucaristia Eis que já viestes, meu bom Jesus Agora estás em mim e já estás inteiramente presente Seja bem-vindo, meu amado Redentor Eu vos adoro e lanço-me aos vossos pés E também vos abraço Aperto-vos ao meu peito E vos dou graças por ser digno De que entreis em meu coração Ó Maria, ó santos padroeiros e meu anjo da guarda Dai graças a Deus por mim Já que viestes visitar-me com tanto amor Meu divino Rei Eu vos entrego a minha vontade A minha liberdade E a mim por inteiro Vós, os doastes todo a mim Eu todo a vós me dou E não quero mais ser meu De hoje em diante Quero ser todo vós Que toda a minha alma seja vós Todo meu coração Meu corpo Minhas potências E meus sentidos Afim de que tudo seja empregado Para servir-vos E satisfazer-vos A vós Consagro todos os meus pensamentos Meus desejos Meus sentimentos E toda a minha vida E já basta o quanto Eu vos ofendei Pois desejo dedicar Por inteiro a vós Esta vida que me resta Ao amar a vós Que tanto me amastes Aceitai, Senhor O sacrifício que vos faz Este miserável pecador Que não deseja outra coisa Se não vos amar E agradar-vos Fazem-me vosso servo E disponde de mim E de todas as coisas Como vos aprover Que o vosso amor Destrua em mim Todo o apego Que vos desagrada Para que eu seja toda vossa E viva Só para satisfazê-lo Não vos peço Bens terrenos Prazeres e honras Peço-vos que me deis Pelos méritos De vossa paixão Meu bom Jesus Um contínuo Arrependimento Dos meus pecados Dai-me a vossa luz Para que me mostre A vaidade dos bens mundanos E o mérito De vos amar Afastai-me Dos apegos terrenos E une-me Perfeitamente Ao vosso santo amor Para que a minha vontade Não queira Senão aquilo Que quiserdes Dai-me a paciência E a resignação Na enfermidade Na pobreza E em todas as coisas Contrárias Ao meu amor próprio Dai-me a mansidão Com quem me despreza Dai-me uma santa morte Dai-me o vosso santo amor E acima de tudo Peço-vos para dar-me a força De perseverar Na vossa graça Até a morte Eterno Pai Vosso filho Jesus Prometeu-me que Me darias Tudo o que vos pedisse Em seu nome Portanto Pelos méritos De vosso filho E em seu nome Peço-vos o vosso amor E a santa graça Da perseverança Para que um dia Venha amar-vos Com toda a vossa misericórdia Certo de que Nunca mais Me separarei de vós Ó Maria Santíssima Mãe E a esperança Nossa Impetrai-me as graças Que desejo E alcançai-me Vós mesma Para que eu Vos ame Demasiadamente Rainha minha E sempre me Recomende a vós Em todas as minhas Necessidades Viva Jesus Nosso amor Viva Maria Nossa esperança Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.